A partir de agora você vai ouvir o programa informativo da Coogamai, cooperativa de garimpeiros do Médio Alto Uruguai Limitada. Notícias e informações da cooperativa e do setor mineral. Informações técnicas com o engenheiro de Minas, Anderson Oliveira da Silva. Gostaria de saudar os ouvintes da rádio e em especial os associados da Coogamai. Bom, estamos mais uma vez aqui pessoal para fazer mais um informativo, um programa de orientação frente às atividades de abrangência das áreas da Coogamai. É muito interessante a gente continuar ressaltando as atividades relacionadas à segurança e saúde do trabalhador, o garimpeiro, e todos os procedimentos relacionados a essa situação no garimpo. Não é cansativo a gente continuar falando do uso essencial dos equipamentos de proteção individual por parte dos garimpeiros, né? Ou seja, capacete, máscara, protetor auricular, abafador de som, botas, luvas, enfim. Todos esses equipamentos que, de alguma maneira ou outra, auxiliam na segurança e no saúde do trabalhador. Isso é de suma importância que o trabalhador utilize, sendo uma exigência dos órgãos fiscalizadores e também é uma necessidade para o zelo e cuidado do trabalhador. Fora essa situação, também temos equipamentos de proteção coletiva, a ventilação de mina sempre ligada, atuando nas frentes de trabalho, a perfuração a úmido, ou seja, a injeção de água no martelete pneumático no momento da furação da rocha ou até mesmo no recorte do giodo. A correta instalação elétrica dentro das galerias é os fios elétricos energizados passando por dentro de eletrodutos rígidos, de preferência na parte superior da galeria, onde ali estariam instalados os pontos de iluminamento ou os bicos de luz. Sendo que indicamos que esses pontos de iluminamento sejam espaçados no máximo 9 metros de distância um ponto do outro e que tenham pontos de iluminamento em cruzamentos de galeria, em curvas, ou seja, em esses ambientes onde a luminosidade é baixa e onde há um grande tráfego, tanto de trabalhadores como de equipamentos. Além disso, a sinalização interna também é muito importante, é uma exigência que é colocada para nós, ou seja, essa sinalização interna direcionando o trabalhador para a saída do garimpo, sendo essas placas de saída refletivas, sendo que no momento de colapso de energia ou falta de energia dentro da atividade garimpeira, uma lanterna ou iluminação individual focada nessas placas, elas se refletem e direcionam onde é a saída do garimpo. Então isso é muito importante, em um primeiro momento a gente pode pensar que isso não é necessário, porém em uma situação de grande estresse, em uma situação de acidente ou coisa semelhante, qualquer auxílio de maneira de fácil visualização, auxiliem muito em um correto procedimento de evacuação da área ou de saída do garimpo. Então essas placas indicativas dentro das galerias são muito importantes e vêm auxiliar de maneira eficaz a evacuação da área ou a saída do garimpo em momentos de confusão mental, de estresse ou de algum tipo de acidente ou algum tipo de emergência. Também é muito importante a gente continuar ressaltando os trabalhos cuidadosos com os explosivos, com as pólvora, na verdade, com a pólvora necraseira, que segundo o exército ela foi classificada agora como artifício pirotécnico, uma substância que auxilia então nas nossas avanças de labra, mas não classificada como explosivo e sim como um artifício pirotécnico, porém continuam sendo necessários os mesmos cuidados que sempre são indicados para esse tipo de atividade, um procedimento de manuseio de uso com esse produto confinado em rocha como acontece nos garimpo, ele sofre uma reação e acaba fragmentando a rocha, detonando a rocha para o avanço das galerias. Então o uso, o manuseio, a armazenagem desse material mesmo, não classificado como explosivo e sim como pirotécnico, ele tem que continuar sendo muito bem cuidado, um trabalho muito zeloso. Sendo que nas frentes de trabalho quando se utiliza esse material, o indicado é estar sempre um garimpeiro com carta blá ser acompanhado por outro garimpeiro. Como já foi relatado várias vezes aqui por nós, as detonações, elas essencialmente têm que ser realizadas um furo por vez para diminuir sensivelmente os riscos de acidente, pois se detonarmos, se amarrarmos mais de um furo por vez, ou seja, 4, 5 furos, no momento da acenação da detonação, podemos não escutar os 4, 5, 6 furos detonados de uma vez só e no momento que vamos retornar à atividade, à frente de garimpo, pode ser que um furo detone atrasado, pois a mesma quantidade de energia não chega para todos os furos e aí a grande possibilidade de acidentes, onde são amarrados mais de um furo por vez, então o que a gente sempre indica, o que a gente sempre coloca é que seja detonado um furo por vez, amarrado um furo por vez, carregado um furo por vez. O retorno para frente de trabalho em caso de furos falhados, furos negados, na normatização para esse tipo de procedimento se coloca 30 minutos, 30 minutos para retorno na frente de trabalho no caso de falha de tiro. Também indicamos que para não ter um nível maior de segurança, que esse retorno seja realizado só no próximo turno de trabalho, ou seja, está detonando na parte da manhã, falhou, abandona aquela frente, se avisa os outros trabalhadores que lá ficou um tiro, um furo falhado, para não haver aproximação, e o indicado até é sinalizar essa galeria que tenha um furo falhado e seja retornado no próximo turno, para assim verificar a condição do furo, ver o que ocorreu e haver o descarregamento do mesmo. Isso também, esses cuidados frente à detonação é na parte também, não só na parte do acionamento e sim na parte da armazenagem da pólvora, né? Do artifício pirotécnico, ele tem que ser armazenado no paiol, para fins de relacionamento com o garimpeiro, para fins de continuarmos utilizando a mesma nomenclatura, a gente vai continuar utilizando pólvora negra caseira, ou pólvora, mas ela é classificada como artifício pirotécnico pelo exército. Mas para fins de diálogo e conversação, a gente vai continuar ainda utilizando ela, a nomenclatura, como pólvora, e ressaltando que teremos que continuar com os mesmos cuidados referentes à mesma. Então pessoal, na verdade, essa conversa, essa orientação, muitas vezes pode soar repetitivo, pode num certo momento até soar chato para o trabalhador, porém, a repetição leva à perfeição, a repetição nos leva a ter um cuidado maior, a repetição nos leva a fazer os movimentos, a ter o cuidado, sem mesmo nós percebermos. É a mesma coisa que a gente falar de usar o cinto de segurança no carro, de tanto se falar em cinto de segurança, cinto de segurança, hoje em dia, a gente senta no carro e já puxa o cinto sem perceber. Quem anda de moto, põe o capacete, já é um hábito, não anda sem capacete. Então, trabalho com produtos controlados, com equipamentos que tenham risco, sempre se vale da repetição, sempre se vale de nós estarmos repetindo os cuidados necessários, os procedimentos necessários, para que, então, possamos fazer mecanicamente esse procedimento, mecanicamente nos guardar, nos assegurar e nos proteger. Então, é esse o intuito, é essa a nossa missão, é a missão da cooperativa, é zelar pelo trabalhador, é zelar pela correta prática dos procedimentos de mineração dentro da área da cooperativa, para que não precisamos ter incômodos para frente, não nos proteger o máximo possível para diminuir sensivelmente o risco de acidentes, o risco de alguma lesão para a saúde e o risco também de algum impacto ambiental. Eu fico aqui à disposição dos associados e da sociedade para dirimir qualquer tipo de dúvida referente à mineração. A cooperativa sempre está de portas abertas para a sociedade, no viés de orientar e de informar os trabalhos que a cooperativa vem desenvolvendo e os procedimentos correlatos à mineração, que não são simples de serem desempenhados, que muitas vezes são complicados até para os órgãos que nos fiscalizam. Muitas vezes eles não têm também, em debate pronto, uma solução, uma condição para nos dar, na maioria das vezes se baseando em algumas leis, algumas normativas que são bem restritivas e visualizam um globo geral em situações específicas, digamos assim, como é a nossa atividade garimpeira. Porém, o papel da cooperativa é esse, o papel é fazer essa mediação, interlocutar em favor do associado, frente a esses órgãos fiscalizadores, para que sim a gente possa adequar a atividade de mineração nas áreas da cooperativa mais a contento possível do que é exigido. Então, eu fico aqui, o meu agradecimento aos associados, aos ouvintes. Estamos sempre dispostos a orientar e informar a quem interessar na atividade de mineração desempenhada nas áreas de abrangência da Coogamai. Muito obrigado e até a próxima. No programa da Coogamai, a palavra do presidente Isaldir Antunes Ganzevla. Queremos cumprimentar todos os nossos ouvintes, um abraço, uma saudação muito especial para os nossos associados. Estamos, mais uma vez, levando algumas informações através deste programa. Nós queríamos, assim, lembrar a todos os associados, proprietários de garimpeiros também, quanto aos cuidados com as adequações dos seus garimpos, quanto ao uso dos EPIs, quanto aos cuidados de manter dentro das normas o seu garimpo funcionando. E a responsabilidade vai recair sobre a pessoa cujo CPF está a licença, a licença de operação e a permissão de lavo. Mas afeta todo o garimpo, porque quando interditado, dificilmente o garimpo é levantado em interdição. A gente tem dificuldade para levantar a interdição de um garimpo, e muitas vezes é por descuido. As pessoas não se dão conta da responsabilidade e da seriedade do que é tocar uma mineração, sendo que está tratando de extrair e lavrar bens da União Federal, que são substâncias minerales que pertencem à União Federal. Então, muito cuidado, muito zelo. Alguma coisa, alguma dúvida, passem até na cooperativa, falem com a equipe da cooperativa, com o Gamay, com os técnicos. A gente prontamente vai dar as informações e também pode fazer uma visita no garimpo para maiores detalhes. Então, isso aí eu quero deixar bem claro, que nós não temos, assim, depois de fechar o garimpo, depois de receber multa, não tem como reverter tão fácil. Como nós sabemos, as licenças que foram emitidas no final do ano de 2019, a FEPAM confiou na cooperativa e nos seus associados, nos proprietários. E agora cabe a nós, principalmente os proprietários de garimpo, a zelar e dizer que realmente foram merecedores dessa confiança que a FEPAM depositou. Por favor, não envergonhe a nossa classe e não envergonhe a nossa cooperativa. Cada um é responsável pela sua frente e não tem como dizer que não sabe ou não sei, porque já estamos todos bem informados e orientados. Então, é uma questão de zelo, é uma questão de capricho e dedicação e até de investimento no garimpo. Então, a gente conta, a cooperativa está contando com esse trabalho da parte dos associados. E também agora, num segundo momento, eu queria falar, está iniciando um trabalho da equipe terceirizada, da segurança no trabalho. Então, é uma consultoria, onde vai executar trabalhos, juntamente com os garimpeiros e com os donos de garimpo, e onde também haverá cursos para os garimpeiros que vão trabalhar em todas as minas, todos os garimpos. Os cursos serão ministrados aqui na Cogamai, mais ou menos vai ter curso de garimpo por garimpo, que seriam orientações que serão repassadas para os proprietários e também para os seus garimpeiros. E também, dentro desse trabalho da equipe de segurança, da consultoria de segurança, vai estar a verificação e o estabelecimento de ver se está sendo aplicado as necessidades que ficou bem claras num TAC que a Cogamai assinou para que os garimpeiros continuassem abertos. É um TAC de responsabilidade que vem se arrastando essa questão desde o ano 98. Desde o ano 1998, então, foram assinados vários TACs. E esse trabalho da consultoria, da segurança no trabalho, ela vai verificar se está sendo cumprido esse TAC assinado e vai orientar para que realmente isso que foi assinado seja cumprido. Então, essa é uma outra etapa muito importante. Então, o garimpo não é só ir lá com pólvora, pagar a luz e com ferramentas e tirar bojo. Tem esses cuidados, porque é uma coisa que tem que ser licenciada, é bens da União Federal, então tem que ser tudo dentro da lei e das regras. Então, recebam bem a equipe de segurança no trabalho, o engenheiro Laerte e sua equipe, sempre que também vai haver alguém da Cogamai, e prestem atenção nas orientações e cumpram aquilo que falta fazer, que eles vão especificar, detalhando como fazer e o prazo para ser cumprido, dar assim um pronto atendimento a essas questões que estão já dentro do TAC. E esse TAC não tem como fugir. Outra coisa também que eu queria lembrar a todos que nós tivemos no último domingo, no nosso estado, no nosso país, eleições municipais, e na região da área da Cogamai, temos oito municípios, houve eleição em todos os municípios, para prefeito e vereadores. Então, eu quero cumprimentar a todos os eleitos e os que participaram desse pleito, esse ato cívico e democrático, e espero que todos, ou a maioria, tenham participado com cidadania e com lisura. Então, quem se elegeu, de acordo com as normas, quem vai assumir um cargo a partir do 1º de janeiro, a gente deseja pleno êxito, sucesso, e desejá-los, estão cientes de sua responsabilidade. Estamos no meio de uma pandemia devastadora, de estar devastando a economia do país e de todos, e também uma estiagem prolongada. Então, nós temos, teremos, infelizmente, para todos nós, infelizmente, tempos difíceis, que deverão ser enfrentados, sim, com muita energia, com muita responsabilidade, e pensando no bem comum. Que agora, eu estou falando de oito municípios, mas não pode haver essa divisão, metade está para um lado, e a outra metade para o outro. Os que se elegeram, vão ter que trabalhar para todos os cidadãos dos municípios, e os cidadãos também vão ter que fazer a sua parte, mostrar que realmente não estão aí para atrapalhar, mas estão aí para contribuir. Então, é o que eu desejo, e é importante o trabalho de cada um e o respeito, que as pessoas têm que ser respeitadas. Tem que ser respeitados os resultados, mas tem que ser respeitada a democracia. A pessoa não pode, a gente vê assim, deboches, desrespeitos, maus tratos, por pessoas despreparadas, mas isso demonstra que estão no caminho errado. Uma eleição é um ato cívico, e o eleitor deve exercer a sua cidadania, a sua liberdade, para fazer uma escolha de acordo com a sua consciência. Não vender a sua consciência. Nós temos, desde o tempo da Bíblia, pessoas que venderam, né, Exaú vendeu o seu direito de primogênito por um prato de lentilha. Então, depois, arcou com as consequências de ter vendido, de ser primogênito, de ter abenço por um prato de lentilha. Então, a gente tem que tomar o cuidado e ter ciência da responsabilidade, tanto dos candidatos, dos eleitos e dos eleitores. Então, eu desejo um bom trabalho para todos, e nós estamos aqui para contribuir. Todos os municípios da nossa área de ação vão poder contar com a cooperativa. A cooperativa, ela licenciou as áreas, ela está contribuindo para que haja emissão de blocos, vendo com nota, com certificado de origem, que vai gerar imposto para cada município. E esse é o nosso trabalho. E cada um vai ter que fazer a sua parte para o desenvolvimento e o progresso acontecer. Obrigado pela atenção de todos. O informativo da Coogamai estará disponível nas redes sociais da cooperativa. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.